Pessoal, abrindo o vídeo dessa noite, mostrando que uma menina foi lá no cercadinho do Bozo falar umas verdades ali na orelha dele. Vou colocar o vídeo aqui agora pra vocês. Presidente, posso falar um verso bíblico pro senhor? É aquele verso que você diz que gosta muito, e eu também, é um dos meus favoritos, que é Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a verdade é Jesus, a verdade é justiça, a verdade é honestidade. E sabendo disso, dá pra considerar que o senhor é uma farsa, presidente. Não, eu vim questionar o senhor. Eu vim questionar o senhor. Você usa a palavra na Bíblia e me questiona aqui? Sim, aquele que crê na Bíblia também questiona. Presidente, mas o senhor não é o fortão? Vai aqui por uma fila, tinha que ser. Vai fugir da pergunta, presidente? Não, agora é minha vez. O senhor não é Deus, presidente. O senhor não é Deus, presidente. O senhor defende a liberdade de expressão. Eu tenho meus questionamentos. Pode ter certeza que você ia tirar do PT. Eu não falei nada de PT, presidente. Presidente, rachador devia ir pra prisão, presidente. Outro vídeo que viralizou aqui, pessoal, foi... Esse é engraçado demais. O Lacombe, né, Bolsonaro e essa tal, tava apresentando o programa dele lá na RedeTV. E o cara da propaganda resolveu soltar ali a vinheta do Guaraná Dolinho. É bem na hora que ele dá notícias que o Olavo de Carvalho morreu, né? E aí o Dolinho fica dando tchauzinho. O timing do negócio foi assim. Se tivesse combinado, não teria dado tão... Ficado tão engraçado assim. A gente começa agora a conversa sobre Olavo de Carvalho, que morreu na noite passada nos Estados Unidos. Ele que vinha já apresentando... Apareceu o mito, né? O que que ele é o mito? Ele acertou que o Olavo de Carvalho ia morrer de Covid, né? Não era muito difícil, né? Ele falou o seguinte, olha... Dia 8 de março de 2021. Viralizou isso aqui. Todo mundo resgatou. E tá realmente a publicação lá, tá? No dia 8 de março. Isso aqui é real, tá? Não foi editada essa imagem, não. Vou ser aquele cara chato que acerta meses antes de acontecer. Olavo de Carvalho vai morrer de Covid ou de complicações da doença. O velho acredita em terra plana e não gosta de usar máscaras. Vive num país com o maior número de casos de Covid no mundo. Tem 73 anos. É fumante. Aí foi citando, tá? As várias elementos que davam pra garantir essa... E aí não deu outra. Então, palmas aí pro Samuel Velasco. Agora, já mudando o assunto... Aliás, continuando no assunto do Olavo, né? Teve uma matéria no UOL hoje, muito bem escrita, pelo jornalista Murilo Cleto. E ele diz o seguinte, né? O Olavo de Carvalho é um fenômeno que só foi possível graças a três outros fenômenos na Nova República. A Revolução Digital. Aí eu vou encurtar aqui o assunto pra vocês. Durante o texto ele explica que o Olavo surgiu mesmo com força. Ele fez uma aposta 100% na internet. Ainda nos tempos do Orkut, foi quando ele explodiu, conseguiu milhares, milhões de alunos. E ele mesmo dizia que quanto mais burro fosse o aluno, melhor era. Pessoas que chegassem lá sem conhecimento nenhum, pra ele era o público ideal. Ele falou isso. Muitas pessoas escrevem perguntando o seguinte. Ah, eu quero entrar no curso, mas eu quero saber se é possível acompanhar o curso no estado em que está, que conhecimento eu precisaria ter, etc. Vai dar certo do meu modo. Que conhecimento anterior eu precisaria ter? Nenhum. De preferência, nenhum. Se você não sabe absolutamente nada, eu digo, ô, você é meu aluno ideal. Pelo menos não vem com a cabeça cheia, tá certo? De julgamentos preconcebidos. Tá certo? E se você se acha burro, excelente. Isso é uma grande qualidade. E outra coisa que foi chave pro sucesso do Olavo de Carvalho foi isso aqui que a Carol Pires, jornalista, falou. Ele pregava que você não precisa passar anos estudando como um especialista para estar certo na sua opinião. O que foi um abraço para muita gente que sempre se sentiu excluído dos debates intelectuais e políticos. E isso é chave para entender seus seguidores. Para quem nunca viu os vídeos dele no YouTube, eu conto. São uma mistura de erudição, vocabulário escatológico, paranoia e fake news. Nesse vídeo aqui ele diz que a Pepsi está usando fetos abortados para adoçar refrigerante. Olavo questionava o evolucionismo, o heliocentrismo, o fato da terra ser redonda. Negou a pandemia por várias vezes, até agora em janeiro, ele ser ele próprio diagnosticado com Covid-19. Eu vou colocar aqui uns trechos do Olavo para você sentir o nível dessa loucura. Tá um trecho pequeno aqui, depois eu volto para comentar. Tá na cara que o governo americano, isso é o establishment, aquilo que o Nicolás Seger chama corporação, está trabalhando para a ascensão islâmica mundial. Assim como a Casa Real Britânica, que é um elemento fundamental da corporação, está protegendo a invasão islâmica a olhos vistos. Eu digo para vocês, o Príncipe Charles é membro de uma tarica. Ele obedece um sheik islâmico. Meu Deus do céu, eu não sei. Existe no mundo, em plena execução, um processo de extinção da religião, especificamente da católica. Não dá para esconder mais. É uma coisa uniforme em todo o mundo. As técnicas são as mesmas. E a possibilidade de isso ser coincidência é zero. Se vocês leiam no livro do Lee Penn, Fossdown, que eu já mencionei aqui, tem toda a documentação do projeto de implantação de uma religião biônica mundial. Esse projeto está em plena fase de implementação. E toda essa gente, Dilma Rousseff, Gilberto Carvalho, está tudo trabalhando para isso. Não se iludam. Você veja, a Pepsi-Cola está usando células de fetos abortados como adoçante nos refrigerantes. Alguém denunciou isso e o negócio foi para o governo, foi para a agência respectiva do governo, que eu não lembro o nome da agência, e a agência disse que tudo bem, que isso é um procedimento comercial normal. Então está aí, toma, Pepsi-Cola, você é mais do que um homem sanduíche. Você é um abortista terceirizado. Então, só para vocês entenderem qual é a base, a raiz do pensamento dele. Ele disse que o marxismo deu uma última cartada. Então, como eles desistiram da revolução no fronte armado e no fronte econômico, porque a queda da União Soviética e tal, então ele disse que os comunistas passaram para o fronte cultural, para fazer a revolução a partir do fronte cultural. E aí, ele mistura tudo no mesmo balaio, tá? Globalização, feminismo, pessoal do ambientalismo, mudanças climáticas. Ele joga tudo isso em uma grande teoria de conspiração global e deixa claro que esse pessoal tem que ser exterminado, na opinião dele. E justamente por isso que ele quer o pessoal burro no curso, porque qualquer pessoa que já venha com um conhecimento prévio consegue refutar aquelas coisas que vocês viram nos vídeos. Mas aí, se chega alguém totalmente ignorante nessas questões, aí é presa fácil para ele. Então eu fecho esse vídeo aqui com essa fala, né? Em 2006, o Olavo era uma piada nos corredores dos cursos de história. Hoje é força motriz de políticas públicas. Nenhuma delas construtiva. A ver como se dará disputa pelo seu espólio. Teoria da conspiração é que não vai faltar. E eu fecho com essa imagem, né? Que mostra um resumo do que ele era, né? Ele com dois amigos após caçar um urso em uma floresta do estado da Virgínia em 2014. Ele era caçador, ele tinha prazer, ao meu ver, me fazer covardia. Isso é uma covardia. Se ele quer se mostrar machão, por que ele não enfrenta o urso na mão, no braço? Um contra um, ele e o urso. Não, agora vai lá, um monte de becil armado pra causar sofrimento no animal, matar o animal. Uma coisa assim, absurda, né? Então, isso pra mim já denota a total falta de caráter, né? Falta de noção do sujeito. O sujeito que gosta de fazer isso. Mas, enfim, é isso aí, pessoal. Eu fecho o vídeo aqui e a gente volta amanhã com mais vídeos pra página.